Olá pessoal, tudo bem? Eu vou ensinar vocês a fazer uma pintura usando folha de palmeira. Olha só que legal! Essa aqui eu já passei uma de mão de tinta branca, látex, agora eu vou fazer uma pintura e vocês vão ver que interessante que é. Não jogue fora, dá para aproveitar e fazer uma arte de uma folha de palmeira. Vamos lá, segue aí no vídeo! Estou usando aqui azul cerúrico, um pouquinho de azul celeste e branco e um pouco de verde inglês. Tá? Música 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 Música